Pessoal, nós devemos marcar os negros de vossos características como sinal de Cristo, cruz de Cristo, é o sinal dos cristãos, esse sinal vai fazer para que se lembre de Cristo, de seu amor, por vocês. Então, recebe na sua prova o sinal da cruz, o próprio Cristo, que proteja com o sinal do seu amor, aprende a conhecê-lo e a seguir. Então, fazemos a festa dos cristãos. Recebe o sinal dos ouvidos para escutar a voz do Senhor. Recebe o sinal da cruz, o próprio Cristo, que proteja com o sinal da cruz. Recebe o sinal da cruz sobre os olhos. Recebe o sinal da cruz, que proteja com o sinal da cruz. Recebe o sinal da cruz sobre a roupa. Para escutar o sinal da cruz, que proteja com o sinal da cruz. Para escutar o sinal da cruz, que proteja com o sinal da cruz. Para escutar o sinal da cruz, que proteja com o sinal da cruz. Para escutar o sinal da cruz, que proteja com o sinal da cruz. Então, fazemos o sinal da cruz. Para escutar o sinal da cruz. Para escutar o sinal da cruz. Eu, os catequistas, nós nos marcamos como sinal de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que vocês tenham a vida Vitória, o reinarás Por cruz, tudo salvarás Vitória, o reinarás Por cruz, tudo salvarás Vitória, o reino, o reino, o reino poderoso